Bora moçada, capricha, capricha, bora seguindo, mais velocidade Natan, mais velocidade, velocidade, intensivo o trabalho, aí respira, vai, ô iaiai cruzamento, bora Capricha moçada, capricha E já vem lá, bora, intensivo, intensivo, carrega com velocidade, levanta a cabeça agora e bate Vambora, capricha, capricha Bora Natan, mais velocidade Natan, bora Marcão, vambora, 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 ô Ok, vambora, seguindo, capricha, bora Gustavo, segue Três minutinhos ainda, capricha, velocidade Gustavo, bora, capricha, velocidade Natan, e bate, olha o gol Capricha moçada, capricha moçada, e bate, capricha, capricha moçada, capricha Boa Jogando, Gustavo não para, não para, bora, tem dois minutos de trabalho ainda Mais rápido Natan, mais rápido, intensidade, vambora, o drible tem que ser rápido Capricha agora Vambora, bate firme na bola, com consciência, isso Bora, bom Marcão, vambora Vambora, capricha, forte Boa Matheus, seguindo, seguindo, vambora Mais forte um pouquinho Vambora Tem duas passagens, essa e a outra encerra Vambora Velocidade Levanta a cabeça, equilibra o pé Pé de apoio tem que estar perto na batida da bola Vamos lá Marcão Vambora, capricha Vamos lá Matheus Ok Matheus Vambora Gustavo Capricha, capricha Sete Vai Natan Bora Natan, bora Natan Vambora, vambora Quem estiver bem, aproveita, pode fazer mais um ainda Arruma os cones Vambora, vamos Leandro Forte, forte Ok Leandro, vambora, forte Vambora, ok Vambora Vambora Forte Boa Marcão Vambora Capricha Vambora Vambora, vai encerrar do lado de cá Matheus Encerra aí Fez, já encerrou Vambora Natan Vambora, forte essa bola Forte, forte essa bola Ok Fez, encerrou aí Bora Marcão Tem mais uma do Marcão Mais uma do Gustavo Mais uma do Natan Vambora, capricha Vambora Vamos, Gustavo Vamos, Gustavo Vamos, Gustavo Vambora Vambora Capricha Bate firme Bate firme